Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera, bem-vindos a Aircraft Carrier Survival aqui no canal do Waka, mais curiosidade de vocês comigo E galera, nesse jogo aqui você é um Admiral e você comanda uma frota em plena Segunda Guerra O jogo é bem interessante, tem vários elementos de estratégia e pra quem gosta de jogos de navios e aviões e Segunda Guerra, cara, esse aqui é o jogo pra você Vamos começar, tá? Deixa eu começar uma nova jogantina Existe o modo Sandbox, eu ainda não joguei o modo Sandbox, eu não sei exatamente como que ele funciona Mas acredito que você simplesmente está no meio do mar, comandando o seu Waka e tentando destruir os inimigos, certo? Vamos jogar o modo Campanha aqui, tá galera? Eu vou jogar no Easy simplesmente porque eu sou bem ruim no jogo, enfim Você quer pular o tutorial? Não, porque eu vou usar o tutorial como guia pra explicar o jogo pra vocês, tá galera? São imagens bem legais Aqui a customização do personagem, tá? A customização do personagem, ele pode ser um mestre do oceano ou ele pode ser um mestre aéreo, né? As duas coisas são bem interessantes Eu vou colocar Ciamaster porque eu acho que lidar com submarinos é mais chato do que lidar exatamente com aviões Sinceramente acho O nome vai ser Doc Waka Pronto Não, ficou ruim, né? Capitão Então eu não vou ser capitão Waka mesmo, só Waka Só Waka tá bom Aí tem alguns níveis de voz aqui Meu Deus do céu, que som alto Vou deixar essa, acho que ficou mais legal As faces tem algumas aqui também Que são legais, tá? Eu vou deixar, acho que vou deixar essa aqui mais mal encarada um pouquinho Cabelo, sim, por favor Vou colocar ele com cabelo brancão aqui Cadê? Tinha um que era legal Vai esse aí, meu Tanto faz Acessório, um, se não me engano, é na cara, né? Vamos usar aqui, obviamente, um tapa-olho Eu sabia que já tinha Aqui embaixo, então vamos usar um charuto Obviamente, né? Assim, óbvio que eu vou usar um charuto Então vamos usar aqui uma roupa lá Poderia ser essa branca, acho que é legal Isso aqui tá meio, sei lá Isso aqui tá meio high, que não tá, não? É a 5, né? Poderia usar a 5 Poderia usar a 5 Vou usar a branca, vai Só pra dar uma diferenciada Acho que da outra vez que eu criei Eu usei Uma coisa diferente Shirt, tá ok E agora Towsers Vamos usar uma branquinha aqui também Só pra ficar tudo igual, certo? É isso É o homem de branco Let's go Galera, lembrando que o jogo ainda está em early access É bem importante dizer isso Isso aqui é o prólogo do jogo, tá? Então muita coisa vai ser Melhorada Até o lançamento oficial Vou deixar o link na descrição Pra quem se interessar pelo jogo Então vamos lá Bem-vindo Ele vai me ajudar A fazer as missões com sucesso E tudo mais Beleza E daí ele começa a falar Aí ele começa a falar dos pontos de upgrade Galera Esses pontos de upgrade aqui Basicamente servem pra fazer qualquer upgrade Dentro da sua frota Aumentar a quantidade de tripulação Melhorar o seu navio Carregar mais aviões Enfim Qualquer tipo de upgrade que você tem que fazer Você gasta aqueles pontos ali E uma coisa que ele não fala Na verdade ele passa por cima aqui Ele fala que vai ter na versão final É que a sua tripulação também pode ser melhorada Você pode transformar as pessoas em oficiais Esses oficiais você pode melhorar ainda mais Eles vão ter características Dependendo da característica Ele vai trabalhar melhor em determinado setor Então assim É um jogo bem complexo Com muito número E com muita coisa fazendo diferença Então ele falou do upgrade point E agora ele começa a falar De cada um desses pontos aqui Então vamos lá A doca é esse lugar aqui onde eu estou É uma visão geral É onde meus navios ficam parados Aguardando as ordens Certo Aí nós temos a tripulação Ele fala aqui exatamente da tripulação Então tem a quantidade de tripulação Que você consegue carregar Que é isso aqui O crew slots Então se eu quiser fazer o upgrade Eu tenho que clicar aqui E fazer o upgrade Está vendo Eu gasto os pontos de upgrade aqui Isso aqui são os pontos de Os pontos de comando Os pontos de comando São exatamente para evoluir os oficiais Isso ainda não está disponível Dentro do jogo Então o slot de oficiais Aqui também é o aumento do mesmo jeito Eu deveria estar clicando Aqui na verdade É, mas é aqui mesmo Ok Então está aqui cada um Da minha tripulação Ainda não tem Ainda não tem Mas a galera está querendo Olha Navegador e médico Consigo fazer isso? Pode ser médico Acho que o médico é uma boa Ah, vira médico É nóis Eu não tenho médico Eu gastei ponto Não Eu gastei ponto de comando Médico e deck de si Ah E você é o que? Deck de si E engenheiro Engenheiro é bom Engenheiro é bom Eu não tinha visto Que já tinha esses upgrades Galera Eu acho que isso aqui É novo Porque antes não tinha Tá Acho que eles atualizaram o jogo Sinceramente acho Engenheiro e Air Engenheiro de General Efficiency When assigned to Air Department Bem interessante galera Eu quero um deck de si Deck de si é bem importante pra gente Beleza, ok Então upgrades feitos Interessante Aí tem a parte do aircraft Que ele vai explicar exatamente Quantos aviões você consegue carregar na sua carrier Então você pode fazer o upgrade dessas coisas Eventualmente você pode fazer os upgrades dos aviões Tá vendo? Ah Uma das coisas que é muito interessante Eu vou até gastar esses pontos aqui É fazer o upgrade nos Fighters Fighters é de longe A coisa que você mais usa dentro do jogo Tá É de longe a coisa que você mais usa dentro do jogo Então Eu vou fazer aqui o upgrade nos Fighters também Pra aumentar a quantidade de aviões Que você exatamente consegue carregar Confesso que eu não me lembro como é galera Aí temos aqui a parte do carrier Ah é exatamente aqui eu acho Certo? É exatamente Angar Capacity É exatamente aqui Então aqui na parte do carrier É exatamente isso Você faz Aqui dá pra renomear Vou colocar o nome de um dos Dos Padrinhos do canal Tá Ah Isso aqui é o nome da minha carrier Tá bom? E Isso aqui é o tipo dela Tá A classe dela Eu poderia mudar aqui E colocar outras coisas Não faz diferença Aliás Custa 5 pontos de upgrade Pra gente conseguir mudar o tipo Ah Temos o tamanho do radar Temos o A estação de anti-aélices Vamos ver quando nós formos atacados Que os anti-aélices são ativados E começam a atacar As aeronaves que estamos atacando também E tem a capacidade do hangar Tá bom galera? Então isso aqui tudo Influencia a capacidade do hangar É uma coisa extremamente útil Tá? Porque te permite colocar Vários tipos de aviões aqui Então você pode ter mais ou menos O hangar Capacity Realmente é interessante E por último Mas não menos importante É que Uma frota não é feita só da carrier Né galera? A frota é feita de vários navios Então além da carrier Você pode escolher o que vai te acompanhar Ah Existe uma maneira de você aumentar O seu O O size da Da frota Né? Inclusive vou aumentar aqui Porque Porque não Certo? Ah Eu não quero outra de suprimento A gente vai colocar uma outra coisa aqui Vamos colocar um Submarino Talvez Um destroyer Destroyer é bem interessante Porque dá defesa Pra todo Toda a frota Né? Mas se não me engano O cruzador Que vem Beleza 24 horas Da isso que eu passei Ok Duas horas de preparação Eu não quero nada que tem Preparação na verdade É A gente vai colocar um destroyer Acho que o destroyer vale a pena E o destroyer nos ajuda muito Ele dá muita defesa aqui Vou explicar galera Olha só Então a sua A sua carrier E a sua escolta Elas tem Características diferentes A escolta é composta pelos navios Que estão te seguindo A carrier A sua carrier Mas é importante você entender que Dependendo dos tipos de navios Que estão te escoltando Dependendo das coisas Que você está carregando Você vai ter mais defesa na carrier Né? Eles vão ajudar A maior defesa na carrier Você vai ter mais defesa Na própria escolta Tá? Porque a escolta Também pode ser atacada Você vai conseguir carregar Suprimento adicional Tá? Isso que faz bastante diferença Vocês vão ver Porque você tem que parar Você tem que abastecer No meio do mar E tal É bem interessante Ou dar esquadrões extras Tá? Então isso tudo aqui Cada um desses tipos de navios Influencia Você tem aqui a carrier de escolta Eu vou passar o mouse aqui rapidinho Quem quiser ler depois É só pausar Tá? Mas resumidamente Fica aqui em cima O que elas dão Isso aqui dá mais dois De defesa na escolta E mais um De defesa Na 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 carrier E uma das coisas Que é interessante Disso aqui Sabe o que é galera? É o seguinte Essa escolta aqui Você consegue mandar ela pra frente Se não me engano é ela Tá? Você consegue mandar ela pra frente Como isca Pra galera aí Tentar atacar ela E você conseguir pegar os caras É bem interessante Algumas skills passivas Que existem aqui O navio de suprimento Que dá mais suprimento E um pouquinho mais de defesa Pra escolta O navio cargueiro Que dá Que consegue Você consegue carregar mais aviões E dar mais um de defesa Enfim né? Você tem que ficar de olho nisso aqui E lembrando que Cada uma dessas unidades Pode ser que ela tenha Alguns Alguns efeitos Que são ativos Tá galera? Aqui é supply Mesmo Continua com supply E beleza Então isso aqui É minha Minha frota Tá bom? Vamos começar a nossa missão Demorei muito tempo Aqui explicando Mas se disso Vale disso Tem algumas missões Que a gente tem que fazer Tá vendo? A primeira missão é essa Então eu vou clicar aqui E vamos começar Aqui tem um Resuminho Do que que tá acontecendo Coral Se aftermato Os navios Os imperiais japoneses Começaram as operações Pra cortar A linha de suprimento Dos Dos aliados Etc Etc Enfim né? O fato é Nós descobrimos Um ataque Que os japoneses vão fazer E nós temos que interceptar Esse ataque É basicamente isso Nós estamos no modo Fácil aqui Simplesmente porque sim Let it go Vou mostrar pra vocês Como funciona O jogo é bem interessante Bem legal Tá Ok O jogo é Ok, então vamos lá. Então aqui começa a nossa missão, tá galera? Uma das coisas bem interessantes aqui dentro do jogo é o seguinte. Se você tem qualquer tipo de dúvida aqui, eu não consigo pausar o jogo, tá galera? Então é importante eu dizer isso. Deixa eu vir pra câmera livre aqui. Lembrando, olha só. Eu não gosto muito dessa girada de câmera. Isso aqui é uma das coisas que eu não gostei dentro do jogo, tá? Você tem ali os navios de escolta, tá vendo? Ali são a minha escolta e tem a carrer aqui. Uma das coisas importantes de se dizer aqui é o seguinte. Ah, e além disso eu tenho aqui 10 guardeiros. Aliás, 10 torpedos debaixo d'água, né? Dive bombers. Eu não lembro. Tem um termo pra esse tipo de aeronave aqui, mas eu não lembro agora. Tenho 10 bombardeiros e tenho 10 fighters aqui comigo pra lutar por mim, tá galera? Olha só. Então eu tenho um tempo aqui. Eu tenho um tempo pra conseguir chegar... Deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês verem. Pra conseguir chegar nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que assumir esse ponto aqui e depois prevenir o ataque dos japoneses aqui. Todos esses pontos aqui, galera, podem ser navios inimigos ou podem não ser nada, tá? Esses pontinhos que vão aparecendo no mapa. A gente vai ver que conforme as coisas vão acontecendo aqui, mais e mais vão aparecendo, tá? Deixa eu vir pra cá, tá? Por enquanto. Vamos em linha reta aqui. Conforme for aparecendo, a gente pode mudar a rota por enquanto. Além disso, eu tenho aqui algumas missões que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu posso fazer a missão de reconhecimento. Por enquanto não tá disponível pelo seguinte. Eu não estou com dois fighters no deck. Eu preciso de pelo menos dois fighters livres lá pra conseguir fazer isso aqui. E além disso, eu tenho que mudar o estado da minha guerra pra um estado de embarcação... Pra... De... Ah! De decolagem, tá? Vocês já vão ver como que a gente faz isso. Então deixa eu fechar aqui. Então basicamente é isso que nós temos que fazer, tá? Esses botões aqui são os botões que vão me permitir controlar as missões e defender a nave e tudo mais, né? Defender os navios e tudo mais. E agora, deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Porque aqui a gente tá mostrando a parte de fora do navio, né? Mas aqui é pra gente colocar mais... Mais... Mais aviões aqui em cima da Kerrer, tá? Galera, deixa eu ir controlando aqui que é melhor. Aqui é a tripulação, tá? Conforme as coisas vão acontecendo. Se eu levar um tiro de torpedo, coisas desse tipo... Ah... Isso aqui vai dando defeito. Isso aqui vai começando a explodir. Então a gente tem que agir rápido pra cuidar disso de alguma forma. Isso aqui é o cara que vai cuidar da nossa manutenção, tá? Ele é o DC. Por isso que eu coloquei mais um DC. Eu sinceramente acho que faz sentido. Ah... E... Basicamente é isso. Então aqui estão os aviões e tudo mais. Bem interessante, né, galera? Ah... Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é aqui a parte dos oficiais. Então, dependendo da ordem que você dá, Ah, um oficial ele tem que correr pra algum departamento aqui pra fazer alguma coisa. Então, essa velocidade que ele vai lá e faz o que ele tem que fazer, essa velocidade demanda muito na sua velocidade das suas missões, na velocidade que você consegue fazer esses movimentações aqui. Então, basicamente é isso. Isso aqui tá pronto? Não tá, né? Eu tenho planos no deck. O que que é isso? Que é a Hairscap. Que é a Hairscap Scouting. Beleza? Airstrike. Identificar Targets. Reconhecimento. E mais reconhecimento. Eu não sei qual que é a diferença dos dois reconhecimentos, pra ser sincero. Eu só acho que simplesmente é porque você pode ter duas missões de reconhecimento ao mesmo tempo. Então, beleza. Aqui eu também posso olhar como que estão os navios que estão na escolta. Esse lugar aqui é justamente pra mudar se a gente tá fazendo launch ou simplesmente recuperando os aviões, tá? Se tiver recuperando, é aqui na frente. Se tiver fazendo launch, é aqui atrás. Então, basicamente isso. Aqui é o mapinha que eu mostrei pra Osense. E isso aqui é a velocidade que a gente vai tá navegando, tá? Eu não consigo ir a full speed porque eu não tenho tripulação suficiente. Vamos colocar half speed pra gente chegar lá num lugar que a gente tem que chegar mais cedo. Isso aqui é o manuseio da tripulação. Ah, galera. Tem uma coisa, tá? Vamos devagar, na verdade. Porque se você está em movimento, a chance da galera te achar e te atacar é menor do que quando você... Você é do departamento médico. Você deveria tá aqui. Esse cara deveria tá aqui. Você vem pra cá. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Você... Você deveria ser do departamento aéreo. Você é especialista aqui. Você vem pra cá. Pra gente não perder ali. E o que mais? Você é do deck and damage control. Você é daqui. Esse aqui é do departamento de navegação, que também é importante. É o God. Deixa aquele cara ali. Pronto. Refiz tudo aqui. Como tem alguns especialistas, eu troquei ele de lugar pra as coisas ficarem melhor aqui. Beleza. Então, ok. O manuseio do pessoal tá feito. E tranquilo. E aqui, galera, dá pra ver os objetivos da missão, tá? Então, tem um objetivo que ele é opcional. Que é chegar naquela posição lá pra tomar... Que é tomar aquela posição em tempo, né? E depois de 46 horas, a gente tem que ter abatido o submarino correto, que vai fazer o ataque no porto. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos a caminho. Vou aumentar a velocidade. Deixa as coisas acontecerem, tá? Vamos devagar aqui. Opa. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver. O que é isso? Ah. Um escolta de inimigo foi detectado. Deixa eu colocar alguns fighters aqui, tá? Deixa eu colocar alguns fighters em cima da carrier. Assim que eu conseguir. Cadê? Aqui. Pronto. Vou colocar alguns fighters aqui. Fighters. Vou colocar quatro fighters. Quatro fighters eu acho que é uma boa. E eu vou colocar dois bombardeiros. A order já tá full. Beleza. Vamos olhar. Deixa os aviões chegarem. A gente já vai fazer isso. Ah. Os caras já estão X, inclusive. Uau. Bom. Faz aí. Faz o lançamento. Faz isso aí pra gente se defender. Importante. Deixa eu ver uns outros aviões. Chegou. Mais um. Beleza. Já fez o launch. Launch. Beleza. Vamos, guys. Vocês vão ter que encher aqui primeiro pra depois fazer o que eu tô querendo? Sério, isso? Pronto. Foi. Fez o launch dos aviões que eu queria. Isso aqui é o que? Isso aqui são bombardeiros, né? São bombardeiros? São. Vou colocar dois deles. Sempre preciso de dois em dois. E dois dive bombers. Pronto. Ok. A coisa tá feia aqui. Pera aí. Não, não, não. Diminui a velocidade aí que o negócio tá ruim. Tem aviões aqui que estão tentando me atacar. Tá vendo, galera? E tem submarinos também. Então o negócio tá ruim. Não tá legal, não. Então vamos lá. Caça submarino. E... E é isso. Faz o lançamento aí. Demora um pouquinho porque eles têm que vir colocar os aviões. Só depois que eles liberam aqui que vai fazer o lançamento. Então fez o lançamento. Beleza. E vamos ver se a gente consegue parar esses caras, né? Eu tô devagar. Eu tô muito devagar. Tô muito devagar. Isso é um problema. Tá? Isso é um problema. Beleza. Fizeram o lançamento dos aviões aí. Vamos ver se vai rolar. Isso aqui tá quase terminando. Vamos olhar no mapa tático aqui o que tá rolando. Pior que ele nem tá aparecendo nesse mapa aqui, né? Malditos submarinos. Ok. Tranquilo. Acho que vai dar bom, galera. Espero que dê bom. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo visualizar eles aqui. Às vezes você consegue visualizar quando eles estão te atacando e tudo mais. É pra você ver... Normal. É. Não. Mas não tá aparecendo aqui. Então, beleza. Vamos continuar, né? A escolta, galera. Você não controla ela diretamente, tá? A escolta não é controlada diretamente. Ok? Nosso local está escondido dos inimigos. Beleza. A escolta foi destruída. Beleza. Ótimo. Tranquilo. Agora esses caras podem voltar pra cima de mim, mas ainda tem um submarino ali fazendo zoeira, tá? Submarino ainda está fazendo zoeira. Importante saber disso. Aumentar aqui a velocidade um pouquinho de novo e vamos pro mapa mundial. Estamos indo em linha reta, nem sempre é o melhor. Deixa eu mandar uma missão de reconhecimento aqui, tá? Por favor, reconhece lá essa área, vê como é que tá e volta pra cá pra encontrar comigo. Acho que até aqui, mais ou menos. Beleza. Ok. Só vai. Pronto. Só vai. Então, a missão de reconhecimento começou, tá vendo? Posso... Launch. Pode ir. Pode ir. Beleza. Ok. Então, a missão de reconhecimento começou. E o que a missão de reconhecimento permite pra mim, galera? Vai permitir eu saber o que são esses pontos que estão aparecendo no mapa, certo? E, além disso, se tiver alguma outra coisa que ainda não foi detectada, ela vai ser detectada justamente pela missão de reconhecimento. Se nós detectarmos um inimigo em algum ponto, aí eu posso identificar os targets pra saber o que é exatamente naquele ponto. Então, os aviões partiram, tá vendo? O que rolou? Destruímos o submarino também. Beleza, beleza, beleza. Então, missões completas, né? Estão voltando aqui pra casa, os aviõezinhos. E tá de boa, tá? E tá de boa, por enquanto. Por enquanto, a gente tá conseguindo lidar aqui tranquilamente. Lembrando que a gente só consegue ter 10 aviões aqui no dock, né? Os outros aviões tem que ficar guardados lá dentro da guerra. Então, você não consegue lançar várias coisas dessas ao mesmo tempo, né? Várias missões ao mesmo tempo, porque você precisa dos aviões, certo? Ok. Vamos pro mapa mundi. Vamos ver como é que tá a nossa missão. Aumentar a velocidade. Se você força demais o navio, ele tende a dar mais problemas. Você vai ter que estar arrumando o seu navio quase sempre, tá? Se você vai em uma velocidade muito alta. Se você começa a tomar muito dano dos inimigos e coisas desse tipo. Então, agora estão aparecendo vários. Ó, eu consegui detectar o quê? Um navio de reparo, um destroyer e um torpedo bolt, tá? Minha missão de reconhecimento conseguiu detectar isso. Deixa eu diminuir a velocidade. Tá, a missão de reconhecimento fez isso. Eu vou fazer agora... Eu deveria fazer... Por que eu não posso fazer um ataque aéreo? Ah, não tá ativo nessa ilha. Ok. Vamos... Não tenho aviões suficientes no deck, sério. Pera aí, então. Vou colocar mais um fighter aqui. Coloca mais um aí, que a gente tem que fazer a identificação dos targets, por favor. Let's go, baby. Só vem. Cadê? Cadê a galera? Estão demorando muito. O que que rolou? Nós detectamos o inimigo, ok? Deve estar aqui ao redor de mim já? Não, ainda não. Beleza? Vocês chegaram. E agora eu vou fazer a identificação de target. Identifica os targets exatamente aqui nessa direção. Aqui. Beleza? E daí volta pra cá pra encontrar comigo. Tá? A segunda vez que você clica aqui, galera, sempre é a volta, tá? Os aviões, eles tem que voltar pra algum lugar pra encontrar com você. E conseguir aterrissar de novo. Senão você perde o avião. Certo? Repara. Esses aviões aqui, ó. Eles saíram, né? Então eu estou com menos dois aqui. Repara a quantidade. E eu tenho quatro aviões aí fazendo alguma zoeira também. Na verdade, não, né? Faz um launch aí, pô. Tá zoando? Vai lá identificar o target. Beleza. Vamos aumentar a velocidade. Vamos vir pra cá. E eu preciso dos meus fighters de volta. Targets identificados. Tranquilo, ok? E agora... Eu ainda não consigo lançar o air strike. Eu preciso de quantos? I don't know. Não entendo por que eu não consigo, galera. Ok, whatever. Então tem três aviões aqui pra retornar à base. Mas tem cinco. Só na carrier. Vocês são fighters? Não? What? Eu perdi dois aviões? Já? Algo de errado não está correto, galera. Algo de errado não está correto. Ok? Um tripulante precisa de ajuda. Vamos ver o que tá rolando. O que tá rolando aí? Ah, o cara tá doente. Tá vendo? Então a gente clica aqui e clica pra cá. Pra que ele seja recuperado. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês. Aí o cara vai vir aqui rapidinho. Que vai tentar... Fazer uma tala, passar um medicamento, enfim. Coisas desse tipo. Meu Deus, cadê o cara? Demorando, hein? Vem pra cá. Tá zoando? Backup generators. Eu acho que isso aqui vai mudar um pouquinho ainda. Ok? O cara chegou lá. Tá com um capacete de engenheiro, mas acredito que ele é médico. Aí ele vai lá e vai curar o tripulante, tá, galera? Lembrando, de novo, se você estiver forçando o seu navio, tá? Se você estiver forçando o navio, o que que acontece? O seu navio, ele começa a sofrer dano. Tá bom? Aí você tem que começar a arrumar esses lugares. Enfim, é só o caos. E no momento da guerra pesada também, quando tem outro submarino te atacando, coisas desse tipo. A coisa fica feia, galera. A gente tá indo, né? Devagarzinho. Tranquilo. Beleza. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários se você quer ver mais episódios disso aqui. Eu não cumpri a primeira missão. O jogo demora um pouquinho, tá? Pra você conseguir cumprir todas as missões do modo campanha. E ainda tem o modo sandbox também que eu não mostrei pra vocês. Então, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito legal poder trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Tudo bem? Mais pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.